O FIFA 21 superou o PES no Playstation 5 e eu vou te falar o porquê neste vídeo, vamos lá. E lembrando que caso você queira o FIFA 21 e o PES 21 por um preço bastante acessível, vá aqui embaixo e acessem a loja Nova Era Games e use o cupo fantasma para mais descontos, não perca pessoal. Recentemente tivemos o upgrade do FIFA 21 no Playstation 5 e no novo Xbox e muitas pessoas gostaram das adições que a EA Sports trouxe e realmente teve coisas que me deixou surpreso, principalmente na parte do cabelo que está muito texturizado, a parte também das faces que receberam upgrade. Lembrando que isso é apenas uma transição pessoal, aliás, é uma atualização de transição de geração. Infelizmente o PES não recebeu essa atualização, mas com o jogo da EA isso foi diferente. Inclusive percebi que teve novas animações dentro da gameplay, teve uma nova câmera, enfim. No geral foi uma boa atualização. Vamos ter mesmo um jogo diferente, segundo a EA, apenas no FIFA 22, juntamente também com o PES 22, que a economia está prometendo que seja um grande jogo, o jogo que provavelmente vai ser da água para o vinho, beleza? Mas, neste momento, nessa transição de consoles, podemos praticamente afirmar que o FIFA 21 está mais atrativo, que em teoria também está melhor do que o PES 21. Não sei muito bem dizer se a gameplay do FIFA 21 está melhor em relação à do Pro Evolution 2021, porque eu não joguei e também não analisei muito essa parte, né? Só vi a parte dos detalhes, do gráfico, da iluminação que está muito boa no FIFA também, uma coisa que eu reclamava muito na antiga geração, né? Podemos agora considerar o PlayStation 4 e o Xbox como antiga geração. E, se alguém disser que o FIFA 21 está melhor que o PES, isso não é nenhuma loucura. O PES apenas, este ano, teve uma pequena atualização de pequenos bugs, né? Consertou alguns bugs do PES 20, a base se manteve. Não sei se a pandemia auxiliou nisso, provavelmente sim, mas não sei muito bem dizer. Mas o foco da Konami agora é o PES 22. Não sei muito bem se essa jogada vai dar certo. Vamos saber, de fato, somente quando sair o PES 22. Mas muitas pessoas estão dizendo, aliás, algumas pessoas, né? Nem todo mundo está dizendo que o PES 22 vai superar o FIFA novamente, né? Pelo menos em questão de gameplay. Mas, como eu falei anteriormente, o FIFA 22 tudo indica que vai ser um jogo totalmente diferente do FIFA 21, né? Que vai ser um jogo que vai ser trabalhado exclusivamente para a próxima geração de consoles, né? Mas, enfim, o que eu tenho para dizer é que o FIFA 21 no PlayStation 5 está muito mais atrativo. Está melhor em relação ao PES, em relação a novidades, animações extra-campo. A gameplay ainda não sei muito bem dizer. Não tenho uma opinião formulada. Mas a Konami tudo indica que deu um passo para trás com o PES 21. E tudo indica que vai dar três ou dois passos à frente com o PES 2022. O próprio Milton Leite deu um pequeno spoiler dizendo que o PES 22 vai estar um pouco mais reformulado. Então, para quem joga PES aí, assim como eu também, as esperanças temos que depositar exclusivamente no PES 2022. Mas agora, quem está com a coroa é a EA Sports e todos os holofotes estão dentro do FIFA 21.